Nessa aula nós vamos falar sobre a função média C, que não é a mesma coisa que a função média. Essa é a média C. Por quê? Porque essa função descobre a média aritmética das células especificadas, mas atenção, por uma dada condição, quer dizer, por um determinado critério. Como funciona isso? A função média C pode aparecer com dois ou três argumentos. Com três argumentos, ela fica um intervalo no primeiro argumento, lembrando que o ponto e vírgula separam os argumentos. O critério para a média no segundo argumento e no terceiro argumento chamado intervalo média. O primeiro argumento, que é o intervalo, é o intervalo de células que o usuário deseja avaliar. O segundo argumento, que é o critério, é a condição que define quais células serão usadas para a média. E o terceiro argumento, que é o intervalo média, é aquelas células que de fato serão usadas para a média de acordo com a condição, de acordo com o critério. Eu sei que assim, dessa maneira, fica complicado entender. Então, nós vamos pegar aqui uma planilha do Excel, e eu vou montar uma função média C para obter as médias só de um determinado aluno. Por exemplo, eu quero descobrir aqui a média só do aluno da Pedro. Como é que eu faria uma função média C para descobrir somente a média do aluno Pedro? Vamos diminuir um pouquinho o nível do zoom para montar com vocês aqui. Vamos ver como é que a gente monta essa função média C. Igual média C. Abre parênteses. O primeiro argumento, eu tenho que colocar o intervalo onde tem o critério que eu desejo. O critério é aluno Pedro. Então, no primeiro argumento, eu vou colocar A2, dois pontos A7, que é justamente o intervalo de células onde tem o nome dos alunos, da célula A2 até A7. Então, o primeiro argumento, o intervalo onde eu vou procurar o critério. Aí, eu boto um ponto e vírgula. No segundo argumento, eu boto o critério desejado. No meu caso, é Pedro. Então, eu boto entre aspas Pedro, porque eu quero a média das notas do Pedro. Então, eu vou procurar o critério Pedro no intervalo A2, dois pontos A7. Por que eu coloco o Pedro entre aspas? Porque quando o critério é textual ou usa algum operador de comparação, nós colocamos entre aspas. Se for um critério numérico ou referência de célula, não precisa botar entre aspas. E no terceiro argumento, eu vou colocar onde estão os valores que eu desejo extrair a média. Bem, os valores que eu desejo extrair a média são as notas, né? Então, está ali da célula B2, dois pontos, B7. Quer dizer, da célula B2 até B7, é onde tem as notas que, de fato, eu quero extrair a média. Então, essa função média C está me dizendo o seguinte, ó. Procurar o critério Pedro, que está no segundo argumento, no intervalo que vai da célula A2 até A7. Extrair a média das células B2 até B7, que estão de acordo com o critério Pedro. Então, de B2 até B7, que está de acordo com o critério Pedro, é 8, é a nota 9 e é a nota 10. Então, ele vai fazer a média somente dessas notas do Pedro, me dizendo que a média é 9. E está perfeito, né? Porque o Pedro tirou 8, tirou 9 e tirou 10. Então, quer dizer, a média das notas do Pedro ficou 9. Perfeito. Essa é a função média C, então. Que calcular média C está de acordo com o critério. Agora, essa função média C, ela pode ser apresentada também com dois argumentos só. Aí é quando nós temos vários valores e queremos extrair a média se é maior do que tanto, menor do que tal, igual a isso, diferente daquele outro. Vou mostrar na prática, quer ver, ó. Vamos colocar esses valores aqui e eu vou fazer uma função média C para extrair somente a média dos valores que são menores do que 5. Então, como é que eu faria? Vamos fazer só dois argumentos agora. O primeiro argumento, A1, 2.C2, que contém o intervalo de células que eu vou analisar. E o segundo argumento, eu coloco o critério que, como eu quero os valores que são menores do que 5, vamos fazer menor que 5? Então, eu vou botar ali menor 5, entre aspas, fecha parênteses. Assim, com dois argumentos, fica bem simples. Olha só. É a média das células A1, 2.C2, de A1 até C2, que tem valores menores do que 5. Porque o critério eu botei, entre aspas, menor que 5. Então, se eu for fazer a média de A1 até C2 somente dos valores menores do que 5, quais são os valores menores do que 5? É 3 e 4. Porque 5 é igual, 6 é maior, 7 é maior e 8 é maior. Só pode ser os menores do que 5. 3 e 4. Qual é a média de 3 e 4? Bem, a média entre 3 e 4 é 3,5. Por isso que o resultado aqui deu 3,5 para essa função média C. Porque eu pedi a média se os valores forem menores do que 5. Só tinha o 3 e 4. Então, a média de 3 e 4 é 3,5. Bem, vamos ver agora isso numa questão de prova. Acompanha comigo a leitura. E aí, pessoal, qual a resposta dessa nossa função média C? Vamos fazer passo a passo? Primeiro, tem que verificar qual é o intervalo. Aqui, A1, 2.C2 vai da célula A1 até C2, que envolve todas as células aqui que têm valores. E qual o critério? Maior ou igual a 30. Então, só vamos separar os valores maiores ou iguais a 30. 30, que é igual, 60, que é maior que 30, 50, que é maior que 30 e 40, que é maior que 30. O 10 e o 20 ficam de fora porque tem que ser maior ou igual a 30. E só o 30, 60, 50 e 40, que são maiores ou igual a 30. Então, primeiro, vamos somar. 30 mais 60 mais 50 mais 40. Somando esses valores dá 180. Aí, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4 células que têm valor maior ou igual a 30. Então, eu vou pegar o 180, vou dividir por 4 para descobrir o resultado da média, que é 45. Então, o resultado final dessa função média C é 45, que nós encontramos ali na letra C de Canadá, como de fato o gabarito e a resposta dessa questão. Então, eu vou dividir por 2, 3, 4 células que têm valor maior ou igual a 30. Então, eu vou dividir por 2, 3, 4 células que têm valor maior ou igual a 30.